As autoridades kenianas anunciaram nesta segunda-feira que encontraram os corpos de seis das sete pessoas arrastadas no domingo por uma tromba d'água repentina no Parque Nacional de Hellsgate. As vítimas eram um grupo de turistas e seu guia. As informações foram divulgadas no Twitter do Serviço de Conservação da Fauna Selvagem, que administra o parque. O grupo garantiu que as operações de resgate continuam. Enquanto isso, os familiares das vítimas são informados sobre o incidente. No domingo, cinco turistas kenianos, um turista estrangeiro que não teve a nacionalidade revelada, além do guia local, foram arrastados pela tromba d'água quando visitavam a pé a garganta de Ojoroa, na parte sul do parque. No total, 13 pessoas estavam no local. Dois dos seis sobreviventes alertaram os guardas do parque que iniciaram as buscas. O Hellsgate é famoso por ter sido o cenário do filme Tomb Raider.